Continuo respondendo a Rosângela e creio também que seja dúvida de muitas pessoas. A pergunta da Rosângela no nosso canal Verdade Oculta 2 foi Como você vê a questão do dízimo? Como você ensina? Pessoal que acompanha a gente já sabe que eu não participo de religião, eu não sou aquele que me digo religioso, ou evangélico, ou protestante, ou espírita, ou católico, ou cardencista, ou qualquer outra coisa. Eu não me digo nada disso. Então, eu até digo para você que eu creio que a religião não é de Deus. A religião é do sistema, e o sistema é do anticristo. Então, eu vou responder aqui a Rosângela, agora com aquela questão dos argumentos, Rosângela. As pessoas costumam dizer assim, poxa, Abraão deu dízimo, então não é só da lei. Você está dizendo que dízimo é da lei? Não, ele é da lei. Embora Abraão tenha dado dízimo antes, mas o dízimo é da lei, porque ele está na lei de Moisés. Então, não tem como não ser da lei. Você está entendendo? Não importa se a pessoa pratica alguma coisa, que também é da lei, que a pessoa praticou antes da lei ser criada. A lei do dízimo foi criada, na época, com a lei de Moisés. Então, se Abraão praticou antes, você já sabe que foi antes da lei. E Abraão praticou o dízimo uma única vez. Uma única vez a Bíblia fala que Abraão praticou o dízimo. Abraão deu o dízimo como referência, se a Bíblia no Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento, como o Novo Testamento diz. Então, aquele dízimo entregue para Abraão, com certeza, foi um prenúncio do que Cristo estaria fazendo aqui no Novo Testamento. Porque Melquisedeque, nós sabemos que é figura de Jesus Cristo. É aquele que não tem a genealogia contada. E Melquisedeque, definitivamente, não era da tribo de Levi. Então, você veja bem, Melquisedeque não é da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi, é de Judá. O sacerdócio levítico foi obra da lei. E a lei era falha, por isso ela não durou para sempre. O conserto da lei era um conserto para esse mundo, não para a vida eterna. Por isso Jesus veio, para resgatar-nos, para resgatar-nos, né, resgatar nós, porque a gente era prostituta perante eles. Nós somos gentios, éramos gentios, hoje somos corpo de Cristo. Então, Igreja de Cristo, lavada e remida. Então, quando Jesus veio para estabelecer o sacerdócio eterno, o sumo sacerdote de Jesus, ele veio segundo a ordem, a organização de Melquisedeque e não a organização levítica. Então, Melquisedeque foi um prenúncio disso. A única vez que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. Depois há uma promessa de Jacó, ou Israel, né, Jacó é Israel, de que de tudo daria dízimo ao Senhor. Nós não vimos na Bíblia Jacó dando dízimo, mas Israel deu, então se cumpriu. Vê se você me entende. Jacó é Israel. Você está entendendo? Jacó é Israel. E Jacó teve um encontro com o Senhor. E nesse momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele diz, ó, de tudo darei o dízimo. Jacó, o homem físico, a Bíblia não mostra ele dando dízimo, ora nenhuma a ninguém. Até porque ele não sabe nem a quem ele entregaria. É para Deus, mas ele vai entregar a quem? Não sabe. Deus não mandou ele entregar a ninguém. Não há ordem de Deus para entregar ele dízimo a ninguém. Foi do coração dele. E isso Deus ouviu de Jacó. Tanto que depois Jacó se transformou em Israel, e Israel pagou dízimo a vida toda. Israel deu dízimo até quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Que aí sucumbiu à lei de Moisés. Embora, meu amado, isso eu estou falando aqui no nosso entendimento. Porque até hoje muitos seguem a lei de Moisés, né? Então continuam praticando as coisas da lei de Moisés, porque não crê que Cristo veio ao mundo, que não crê que Cristo é Jesus, é o Messias. Então, volto a dizer, é até complicado, porque se você pratica algo da lei, você está renegando Cristo. Isso é o que a Bíblia fala. Você está deitando pano novo, em remendo novo, em pano velho. Você está colocando vinho novo em oudre roto. É assim que a Bíblia fala. Você está entendendo? E invalidando o conserto de Cristo. Porque ele está preferindo a velha aliança. É assim que o Novo Testamento fala. É assim que a palavra de Deus fala. Vamos voltar, então, a essa linha de raciocínio. Em Israel, na nação de Israel, se cumpriu aquele projeto, aquela proposta no coração de Jacó de entregar o dízimo. E foi entregue. Aí um argumento que o pessoal usa para dizer que o dízimo Jesus aprova é quando Jesus repreende um rapaz e diz Poxa, você faz essa coisa sem omitir aquela. Meu amado, não deixe criar confusão na sua cabeça, nós não deixamos criar na nossa, viu, Rosângela? O que que acontece, Rosângela? Aquele período que Jesus andou no mundo era o Velho Testamento, era a lei de Moisés, aquilo é óbvio. Inclusive, Jesus, ele era judeu, Jesus era da tribo de Judá, Jesus caminhou no mundo desde que nasceu até que morreu na velha aliança. Ele estava no tempo da velha aliança. Por isso que ele falou para o rapaz, tá bom, você continua dando o dízimo, mas não esquece o que é mais importante. Foi isso que Jesus falou. Você continua dando, mas não esquece o que é mais importante. Por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz? Porque, na verdade, o que eles queriam fazer é pegar Jesus no contrapé falando algo contra a lei de Moisés. E Jesus, inteligentíssimo. O que que ele fez? Ah, você continua dando, você não é judeu? É, claro, eu sou judeu. Judeu não tem que dar o dízimo? Tem. Não estamos ainda no período da lei? Foi mais ou menos isso, meu amado. Então, dá o dízimo, mas não esquece as outras coisas que são mais importantes que o dízimo. Foi isso que Jesus fez. Agora, Paulo, Pedro, tantos outros apóstolos, você viu entregar dízimo algum dia? Claro que não entregaram, porque senão eles estariam colocando remendo novo em pano velho. Você está entendendo? Por isso é que eles exortam a não fazer isso. Tirar o véu, o véu que está sobre o rosto de muitos quando ainda fala da lei de Abraão. É assim que está escrito. É assim que nós cremos. É assim que nós fazemos.